Mulheres de todas as idades foram recebidas no gabinete da deputada para ouvir a enfermeira obstetra Sônia Silva. Ela explicou a importância da atividade física, da alimentação saudável e das consultas regulares ao médico para prevenção de doenças e para melhor qualidade de vida. De acordo com o IBGE, aqui no Brasil, as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens, vantagem que depende de bons hábitos no cotidiano, da infância à terceira idade. Há um grande número de doenças crônicas, no topo está a diabetes, a hipertensão, os problemas cardiopáticos e o mal do século que se fala, a depressão. Então é uma somatória de problemas que acaba com esses sintomas nas pessoas e causando todas essas doenças que poderiam ser evitadas diante de um estilo de vida saudável, adequado. A deputada Dirce Heiderscheidt, do PMDB, apresentou um projeto em 2013 que transformou as mobilizações do Outubro Rosa em lei aqui em Santa Catarina, garantindo às mulheres o direito ao acesso a exames e informações necessárias para a preservação da vida. A palestra faz parte da mobilização para que a lei seja cumprida no Estado. Nada mais justo do que nesse mês nós ainda incentivar um pouquinho mais essa campanha, né? Fazendo e conscientizando que deve-se fazer esses exames preventivos e um alerta também. Fazer os exames, buscar os exames, que muitas vezes é feito, as pessoas não vão buscar, não têm essa consciência de buscar, de levar o seu médico, de ter essa preocupação consigo mesmo.